Música Apenas aqui cheguei, meus olhos entendi, apenas aqui cheguei, meus olhos entendi, meu corpo em braços não, não sei como não, meu corpo nos braços não, não sei como não. Música Eu canto a desgarrada, escuta bem o que te eu digo, eu canto a desgarrada, eu canto a desgarrada, já me vira sempre a mim, vai louvar muita porraça. Música Tenho dito aos meus olhos, aos meus olhos, tenho dito, tenho dito aos meus olhos, aos meus olhos, tenho dito, como é que eu vou lá porrada e deste franganito. Música Eu te vou explicar, e falar-te no franganito, eu te vou explicar. Música A comida estava picante, ó carocinha pimenta, a comida estava picante, ó carocinha pimenta, como é que me vais galalho, se tu não tens ferramenta, como é que me vais galalho, se tu não tens ferramenta. Música Falaste na ferramenta, e falaste na ferramenta, aí eu te vou explicar. Música Eu te vou explicar, para ver a minha ferramenta, aí é o melhor experimentar. Música Ó caro dos meus amigos, e mostro o teu partido, ó caro dos meus amigos, e mostro o teu partido, eu não vou sementar, porque não sou invertido. Música Música Isto é o que Deus quer, coita bem, o que te eu digo, ai isto é o que Deus quer. Música Isto é o que Deus quer, agora me tens de chegar para ti, e na sobra da minha mulher. Música Sobra da tua mulher, e mostra da tua raça, sobra da tua mulher, mostra da tua raça, coitadinha da mulher, e que muita fome passa. Música 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 Poeta já digo tudo, já me esperei um bocado, e poeta já digo tudo. Música Música Poeta já digo tudo, aí eu falto a minha mulher e não cheguei para o barrigo. Música Música Sou soldado artilheiro, e sou um bom português. Sou soldado artilheiro, e sou um bom português. Música E como é que o galo é lindo, e vai ficar no pedrês. Música Como é que o galo é lindo, e vai ficar no pedrês. Música 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 Sempre cantei um malhão, e também canto um falo. Sempre cantei um malhão, e também canto um falo. Música 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 Eu te vou explicar, cuida bem o que te digo, ai eu te vou explicar. Música Música Eu sou um homem honesto, de tudo só por dileto, eu sou um homem honesto, de tudo só por dileto, olha que tu não foste, porque és analfabeto, olha que tu não foste, porque és analfabeto. Música A todos peço perdão, que amaste, mas não foste, eu sou um homem honesto, a todos peço perdão. Música A todos peço perdão, olha que tu não foste, eu sou um homem honesto, deu-te uma grande visão. Música Música As pobres das Andorinhas, de Douradas nos vereis, as pobres das Andorinhas, de Douradas nos vereis, agora iremos embora, daqui a pouco há mais. Agora iremos embora, daqui a pouco há mais. Música Música